Olá, meus alunos, ex-alunos e amigos. Estamos aqui para pedir o seu voto de confiança para o nosso amigo Hélio do Closso 23123. No dia 5 de outubro, vote pela renovação, vote pela educação, para o progresso do Maranhão. O Hélio do Closso 23123. 23123. 23123. 23123. 23123. 23123. 23123.